Salve, salve Catiouro, sempre lembrando aí, galera da Matilha, deixa aquele joinha logo no início do vídeo Se você não faz parte da Matilha, entra aí Catiouro, clica em inscrever-se É importante também, manos, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma live ou nenhum vídeo que sair no canal Bata aqui ó, receber todas as notificações, guardar e seja bem-vindo a Matilha, vamos pro vídeo Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 ah Catiouro, ah, Catiouro, ah, ah, Catiouro, ah, Catiouro E aí galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, mano Comigo tá fritando, galera, fritando porque, mano, tá perdido? Já lancei três vídeos no canal aí, meu mano, dá essa fortaleza aí pra gente, essa fortalecência Vai lá nos vídeos, deixa um joinha, manda o seu salve no final do vídeo Vambora? Sempre lembrando aí galera, vem torcer pro nosso time de esportes, Havaí Gym Sports É parceiro do nosso canal e eu queria que vocês fortalecessem lá na page também Se você tem Facebook, entra aí, procura Havaí Gym Sports, curte a page e deixa na última fotinha lá um comentário, hashtag Matilha, pra ver a força da Matilha E pros caras sentirem, né mano? Caraca, o Catiouro e a Matilha é foda, vocês são foda, mano Muito obrigado aí, vamos pro vídeo A polêmica Polêmica Jogadores em destaque São definitivos ou vão sumir no próximo final de semana? Jogadores em destaque O que são? Como vivem? O que? Mano, pra quem não tá entendendo ali A Konami lançou, né, recentemente Os jogadores em destaque Que é uma ideia muito foda Pra quem não tá ligado, já rola isso no FIFA, né Que é os jogadores tipo da semana lá no FIFA E tem cartinha especial e tudo mais E mano, copiou Copiou, mano Mas o que é bom é pra copiar, meu garoto O FIFA já copiou tanta coisa de pés E não vamos entrar nessa briguinha FIFA e Pés, não Tomara que os dois jogos sempre estejam muito bons pra gente jogar Porque de vez em quando eu tenho que ir na casa dos amigos pregos meus aí E tem que jogar um FIFA, né Então vambora lá A dúvida da galera Cara É aquela parada Quando a esmola é demais, o santo desconfia A galera tá tipo Mano, por que a Konami tá dando face a esses jogadores? Pra você que tá assistindo o vídeo Os jogadores são definitivos sim E eu vou provar pra vocês E eu quero que, após ver o vídeo Você fala assim Realmente, Rafa São pra sempre no time Ou porque senão Se você depois que ver o vídeo Eu te explicar tudo que eu tenho que explicar Você não concordar Você vai chegar Mano, não concordei E acho que não é por isso E por isso E por isso Entendeu? Do mesmo jeito que eu vou expor fatos pra vocês Eu quero que quem não concordar Expõe fatos pra mim também Vambora lá Bonita aí as cartinhas, hein pai Então Bora Pra explicação E para os fatos Antes de tudo Já quero mandar aqui Minha menção honrosa Pra dona Natália Mais conhecida como Nat Sim É mulher A galera Eu não sei como ainda, mano 2018 Quando você fala Pô É uma menina mesmo que joga Sim, galera Tem muita menina que joga pés, cara Eu não conheço só a Nat, não Aliás A Nat joga bem pra caramba, viu Fica esperto aí Que você tá tomando couro dela E não tá ligado Tem muita menina que joga o pés É Infelizmente, né A galera é meia Mal educada Mas Tem sim E obrigado, Nat Ela que me ajudou A tirar muitas ideias ali A galera do grupo Da Matilha também Me ajudou demais A te tirar várias ideias O Marquinho Marquinho foda Me mandou Mano Me mandou tudo que eu pedi Só vamos, galera É assim que funciona A parada do jogo É assim que funciona o pés É a galera da comunidade Ajudando um ao outro Fechou? Tamo junto Desculpa a enrolação Como sempre, né Eu sou enrolado Eu sei Bora lá Vamos Resolver Esse problema E tirar Essa dúvida aí De você Pequeno Cachorito desmamado Vamos aqui Aqui estamos No MyClub Aqui É onde tá o empresário, né Você vai ver que o meu empresário Já sumiu Olha lá Ele já sumiu Por quê? Porque eu posso roletar Só três vezes Se você quer ver os jogadores Que eu tirei Eu vou te mostrar agora Mas se você quiser ver o vídeo É só olhar o último vídeo aí Que é justamente Sob esse olheiro De jogadores em destaque Tá Fatos Vamos aos fatos A ideia da galera Primeira ideia Ah não No fim de semana Esse jogador vai sumir Galera Primeiro fato Primeiro fato Pra quem não viu Aqueles jogadores É simplesmente O seguinte Esses jogadores aqui São contratados Por moedas Por moedas Olha lá Como você viu Eu tenho um escudinho No Neymar E um escudinho No Vanakene Eles são contratados Por moedas Você acha sinceramente Que a Konami Recebendo Pelas moedas Iria chegar e falar Pra galera Galera Você gastou seu dinheiro Com moeda E contratou o jogador Ele não é Seu definitivamente Você sinceramente Acha isso Primeiro fato Vamos agora Aos outros fatos Outros fatos Vamos embora Lembrando aí Se você não concordar ainda Eu quero que você explique O porquê não Vamos aqui em Gerenciamento do time Sede do clube Aqui ó E membros Vamos embora lá Lista de membros Né Que são os jogadores Como você vê aqui Em destaque A cartinha do Neymar E os dois Vanakene Você acha Que sinceramente Que se for jogador Para um empréstimo A Konami mandaria Dois Vanakene Você acha Sinceramente Sabe porquê Se você juntar Três jogadores É possível Você trocar Por um outro Jogador Bola preta Por exemplo Porque o Vanakene É bola preta Aí Entra outro fato Que eu quero mostrar Uma foto pra vocês Bora lá Mágica da edição Apareceu a fotinha aí O que é que você Tá vendo aí Sabe que tela é essa Galera Essa é a tela De troca Inclusive Esse vídeo de troca Vai estar no canal Daqui a pouco Porque hoje Tá insano Muitas novidades No MyClub E cara Como a Konami acertou Tô gostando muito Eu Sinceramente Eu pessoalmente Estou gostando muito Você tá vendo Você tá vendo aí Que ele tirou Um dos jogadores Que estão na lista De destaque Vocês repararam isso É o jogador Do Ajax Ele Ele A Nath pegou Isso aqui De um outro grupo Que eu não sei Quem é o jogador Então Desculpa aí Mas Tá vendo que ele Tá simplesmente Trocando Esse jogador Pelo Cristiano Ronaldo Vocês acham Que se fosse Por empréstimo Teria como Trocar esse jogador Pelo Cristiano Ronaldo O que vocês acham Sinceramente Não galera Não Mano Não daria pra fazer nada Agora Outro fato Super Hiper Mega importante A troca Como funciona a troca Falei assim Cachorro Trocou 3 Pelo Cristiano Ronaldo Eu vou fazer um vídeo Que deve sair Depois desse vídeo Então fica ligado No canal Cara Deixa o joinha Pra fortalecer Ativa a sinetinha Pra você não perder Nenhum vídeo Nenhuma live Nada Fechou? E manda seu salve Aí nos comentários Vambora lá Pra mim O final E mais importante De tudo Vamos aqui Aos membros Do MyClub De novo Dois fatos Dois fatos Repara aqui Que o Neymar Não tem nenhuma marcação Na cartinha dele A cartinha dele Está aqui Não tem Nada Não tem Nada Repara no nome Do Neymar Ali em cima Info do jogador Tá escrito Neymar Repara o Lewandowski Que foi o jogador Que eu peguei Por empréstimo Lewandowski Empréstimo Hã? Mais um fato Aí pra vocês Entenderem Que é definitivo Vamos a outro fato Vou pegar o Neymar Aqui Vou apertar Selecionei Vou apertar Triângulo Repara que Eu posso Transformar O Neymar Em preparador Ok Sim Cateoria aí Repara que O Lewandowski Que vem pro empréstimo Eu não tenho A opção De transformar Em preparador Mais um Mais um fato Eu acho que chega Né galera Galera É definitivo Aproveita Cara Muita sorte Muita sorte aí Pra vocês Que vocês tiram O Neymar O Mbappé Tem muito jogador Foda Recomendo também Não gaste Suas moedas De ouro Agora Essas moedinhas Douradas Não gaste E mano Sinceramente Se você quiser Investir Uma grana Pela primeira vez Eu tô falando isso Cara Porque eu sempre Fui contra Gastar qualquer tipo De dinheiro Em um jogo Que você já paga caro Mas se você quiser Investir uma grana Já pra ter um time Muito bom Investe umas moedas E fica Só esperando As semanas Lembrando Esses jogadores Destaques Vão vir diferentes Em cada semana Igual Esse jogador aqui 86 mano O Van Aken Ele é do Bruges É um time da Bélgica Eu nem sei O que ele fez Provavelmente Ele deu umas Duas assistências Fez uns dois gols O Neymar Pra quem tá ligado aí Em todos os jogos Do campeonato francês Veio fazendo um gol O Mbappé também Que tá em destaque Muitos jogadores Que são em destaque É porque ele jogou bem Pode ser que semana que vem Só venha jogador louco Tipo jogador da China Da China não Pode porque não tem China O jogador da Rússia Que fez quatro gols Em uma partida Então esse jogador Pode vir na posição Que poderia ser O Cristiano Ronaldo Da mesma forma Que pode vir Um Cristiano Ronaldo Se ele fizesse Quatro gols Num jogo da Juve Que deve sair né mano Que o meninão Não fez gol até agora E quando ele começa A fazer gol E desconta Os dias que ele ficou Sem fazer Galera É definitivo Ok É definitivo E aqui ó Tamo faltando Só mais um Pra fazer o esqueminha Da troca Sobre o vídeo Da troca Não se preocupa Vai tá no canal Daqui a pouco Ainda hoje Vou tá explicando Como funciona Esse sistema de troca Vou mostrar o vídeo Pra vocês E como é Acho que tá resolvido né mano Acho que vocês entenderam Que o jogador É definitivo Hã? Tamo junto? Se não Comenta aí Se sim Fala realmente Rafa Única coisa Que eu acho Que pode acontecer Única coisa Que eu acho Que pode acontecer O overall Desses jogadores Na próxima semana Voltar Ao normal Por exemplo Se o Neymar Não vir como destaque O overall Deve voltar pra 93 Esse Vanakim Aqui mano Ele é tipo Muito baixo O overall dele Então ele pode voltar Aí Vai ser por experiência Se você Quiser Por exemplo Tem que aproveitar Que ele tá nesse overall Aqui Se você não quiser Você transformar Ele em que? Em preparador Entendeu? Em preparador Eu acho que seria A melhor opção Mas Mas Isso Só semana que vem Eu entrei Com um contato Com o pessoal Da Konami Encontrei Entrei em contato Com o João Inclusive Vou deixar No Twitter Do João Aí Pra você Que gosta do PES É um cara Que tá fazendo Muita coisa Ele administra As redes sociais Do PES Brasil E ele cara Sempre me responde Em tudo que eu peço Ele sempre me dá O respaldo Muito foda E é o João Que tá sendo Um contato Muito importante Entre nós A comunidade E a Konami Isso Que eu sei Quando alguém Quando alguém novo Se inscreve no canal Aparece essa animação A galera Vambora Vambora Você pode Tipo eu Falei assim Cara Será que a Konami Tá quebrando o jogo Não mano Ela tá fazendo Cara Ela tá fazendo O que a galera Do FIFA Sempre reclamou Que a galera O cara lá compra O cara compra O cara compra 300 reais Na moeda do FIFA Que é o FIFA Coins Entendeu E vai rodar As cartinhas Lá mano Em 300 reais O melhor jogador Que ele tira É o William Do Chelsea Você entendeu mano É muito legal E a Konami Daqui a pouco Acabam nossas moedinhas E se semana que vem Vem jogador de destaque Neymar Messi CR7 Neuer no gol Boateng Sérgio Ramos E aí Vocês estão entendendo Então É isso aí Espero que tenha esclarecido A dúvida Se ficou alguma dúvida Só perguntar aí Que eu vou responder a todos Lembrando aí galera Saiu muito vídeo hoje Me fortalece aí Saiu Vídeo de atualização semanal Tem o nosso vídeo Option 5 Se você não instalou O seu Option 5 ainda Dá uma moralzinha Pro nosso Option 5 aí Topper divinha Lindo, lindo, lindo Também tem aí É Um vídeo Justamente sobre os jogadores Em destaque É Tem vídeo aí De como criar Seu uniforme No MyCub Cara Tá insano E Eu vou me dedicar muito aí Falou Então é isso Muito obrigado Presidente de todos vocês Faça parte da matilha Cato Se inscreve aí Tamo junto RVG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo